No início deste ano, uma criança foi encontrada acorrentada dentro de um tambor de ferro exposto ao sol no Jardim Tatiaia, zona leste de Campinas. O vereador Paulo Haddad, que é presidente da comissão de representação criada para apurar eventuais falhas e omissões no caso de tortura ao menino, comentou o trabalho do grupo. Fizemos algumas reuniões em que o conselho tutelar se fez presente virtualmente, apresentando algumas sinalizações daquilo que eles faziam, qual seria o entendimento, o porquê isso aconteceu, enfim, para que a gente pudesse de alguma forma contribuir para o executivo para que isso não acontecesse. O caso aconteceu em janeiro deste ano. A criança de 11 anos contou para os policiais que não comia há vários dias. Ela foi encontrada com sinais de maus tratos, nua e visivelmente desnutrida. Esse assunto ele é, ele tramita em segredo de justiça, então o que acontece no fórum, no município público, porque a gente muitas vezes não tem ciência, não tem acesso, mas enquanto comissão a gente mobilizou o legislativo para que a gente tivesse um enfrentamento, uma sinalização para a população da importância do legislativo se pronunciar, se fazer presente, de investigar quais seriam as situações e o porquê isso aconteceu, que é o mais importante. Fazem parte da comissão os vereadores Paulo Búfalo, Gustavo Peta, Paola Miguel e Débora Palermo. Em maio, a Prefeitura de Campinas concluiu a investigação sobre a atuação de serviços públicos municipais e de entidade conveniada. O relatório foi encaminhado ao Ministério Público. O conteúdo da conclusão da apuração não foi divulgado. A gente ainda não tem o veredito final do Ministério Público, mas a comissão já tem argumentos para que a gente possa fazer um relatório final e estar apresentando à população.